Eu não estou vendo, mas você está bem puto mesmo. O que? Mestre da merda. Foi. Eu estava só... Calma, subzão sinistro. Calma. Calma. Fica bom, sim. Se você fosse um subnormal, estaria em pedacinhos agora. Puta que pariu, está de sacanagem comigo? Ah, pior churuba da história. Ah, que ótimo. Agora eles estão putos. Isso é, vou partir. Não, 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 não. Eu acho que eu consegui, acho que eu consegui, ai meu deus, acho que eu consegui. Senhor West, meu nome é Diane Blackburn, sou a diretora de pesquisa do Obscures. Venha me encontrar em West Ridge. Ah, essa vai ser uma declaração oficial, doutora Blackburn.